Vixe, perfeito, foi tapa na bunda, cara, bicho de campeão, na cama no chão e no banheiro Vixe, cê é bonita E a Lucas Lugor, yeah Pra conversar quem sabe canta e eu quero ouvir Dava de blusinha, jeito safadinha E eu cheguei chavecando, papo de gavião Perdi seu telefone, mas não me deu atenção E ainda peço pra amiga dela, que tava namorando Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado Bati pra cima dela, e eu fui me aproximando Chamando, eu quero ver, pra esse é o que sabe canta e eu quero ouvir E 3, 2, 1, vá Você não quis, fez, fez Sua amiga quis, e foi naquele jeque Foi tapa na bunda, na cara, bicho de campeão, na cama no chão e no banheiro E foi naquele jeque Você não quis Sua amiga quis, e foi naquele jeque Foi tapa na bunda, na cara, bicho de campeão, na cama no chão Fernanda e chão no cabelo, cheguei já Simbora Lucas, Lucas Simbora galera E aí Lucas, Lucas Foi daquele jeque Ava de blusinha amarela Jeito de safadinha, que é bem a cara dela Eu cheguei chavecando, papo de gavião Peguei seu telefone, mas não me deu atenção E ainda pedi pra amiga dela me falar Que tava namorando pra não me incomodar Mas quando eu vi a amiga dela Fiquei arrepiado, bate pra cima dela Eu fui me aproximando, chamando sua atenção Aí que a sua amiga caiu na no menino Você não quis Sua amiga quis, e foi naquele jeque Foi tapa na bunda, na cara, bicho de campeão, na cama, no chão e no banheiro E foi naquele jeque Você não quis Sua amiga quis, e foi naquele jeque Foi tapa na bunda, na cara, bicho de campeão, na cama, no chão e no banheiro Fiquei arrepiado, e foi naquele jeque Você não quis Sua amiga quis, e foi naquele jeque Fui tapa na bunda, na cara, bicho de campeão, na cama, no chão e no banheiro E foi naquele jeque Fiche! Perfeito! Betty Lucas Lucas!